O cuidado com a saúde das pessoas é uma das prioridades da Prefeitura de Duque de Caxias. Prova disso é o grande volume de investimentos destinados aos equipamentos e unidades da rede municipal. O Hospital Moacir do Carmo, por exemplo, está passando por uma grande reforma. No primeiro andar, a Prefeitura concluiu e inaugurou 56 leitos da nova enfermaria. E as obras não param. Ainda há muitas melhorias sendo feitas no hospital, graças a uma parceria com o governo do estado que garantiu mais de 30 milhões de reais em recursos para a saúde da população. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho.